Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é torta de liquidificador com recheio de presunto e queijo. E torta é uma daquelas receitas que caem bem em qualquer ocasião. Sem contar que é fácil de fazer, rende bastante e todo mundo gosta. Fica aí e confere tudo. Nós vamos começar então pelo recheio. Coloque em um recipiente 2 tomates picados, meia cebola picada e cheiro verde a gosto. Agora tempere essa saladinha usando um fiozinho de azeite e uma pitada de sal. Depois acrescente 200 gramas de presunto, eu estou usando presunto de peru, e 300 gramas de mussarela e orégano. Misture tudo muito bem e reserve. Nós vamos agora fazer a massa da nossa torta. Coloque no liquidificador 2 xícaras e meia de chá de leite, 3 ovos grandes ou 4 se os ovos estiverem pequenos, 1 xícara de chá de óleo, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de queijo ralado e uma pitada de sal. Bata tudo até que todos os ingredientes fiquem bem homogêneos. Por último eu coloco uma colher de sopa de fermento em pó e bato só mais um pouquinho. Mas se você quiser nem precisa bater no liquidificador, pode misturar ali com a mão mesmo o fermento na massa. O fermento a gente não fica batendo muito para não perder o efeito químico. Vamos montar a nossa torta. Em uma assadeira já untada e enfarinhada, coloque metade da massa, espalhe todo esse recheio delicioso, coloque a outra metade da massa, polvilhe orégano para ficar bem bonita e cheirosa e leve ao forno já pré-aquecido a 180 graus por volta de 30 minutos. E eu sempre fico com um pouco de medo de falar ao tempo do forno, porque um forno é muito diferente do outro. O meu, por exemplo, asa em 25 minutos. Tem forno que demora 30 minutos, 40 minutos para assar. Então, passou ali de 20 minutos, que já não tem mais risco da torta baixar por causa do fermento, abre o forno, espeta o garfo ou o palitinho e se já sair tudo limpinho a sua torta já está pronta. E ela fica assim, linda, deliciosa e com um cheiro incrível. Cheira torta pela casa toda. Eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, ficou aqui até agora, não sai desse canal sem se inscrever. Se inscreve aí e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu colocar vídeo novo. Curte, comenta aqui, eu amo ler os comentários de vocês, nem sempre eu consigo responder todos, mas eu leio todos os comentários. E se vocês também querem me seguir nas minhas redes sociais, os links estão aqui abaixo na descrição. É só entrar nos links e curtir a minha página do Facebook e Instagram. Fica com Deus! Um super beijo! Tchau!